Olá, o programa que te informa sobre as principais notícias de Lauro de Freitas durante a semana está no ar. A vacina contra a gripe foi disponibilizada para toda a população de Lauro de Freitas nesta semana. A iniciativa foi tomada a partir de determinação do Ministério da Saúde, que decidiu ampliar a imunização para todos por conta da baixa adesão à campanha de 2017. Antes, a vacinação era destinada apenas para o público restrito. O atendimento em Lauro de Freitas acontece das 8 às 16 horas em todas as unidades de saúde da família. De acordo com o Atlas da Violência 2017, a Bahia é o estado com o maior número de cidades na lista das 30 mais violentas do Brasil. Dez cidades baianas aparecem no ranking, entre elas Lauro de Freitas, que ocupa a segunda colocação. Essas cidades aparecem com as maiores taxas de homicídio do estado, contabilizando as taxas de homicídio e mortes violentas com causa indeterminada a cada 100 mil habitantes. Os dados foram produzidos pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Na última segunda-feira, aconteceu a segunda audiência pública para a construção do Plano Plurianual de Lauro de Freitas, realizada na região de Areia Branca. Na terça-feira, o PPA reuniu a comunidade de Itinga, no Colégio 2 de Julho. As prioridades apresentadas pelas comunidades apontaram a saúde como medida emergencial para o território, seguido por trabalho e renda. A educação ocupou o terceiro lugar na lista. Uma operação conjunta apreendeu meia tonelada de maconha e cocaína em um galpão localizado em Lauro de Freitas. A ação da Força-Tarefa da Secretaria de Segurança Pública e Policiais Federais, na terça-feira, também prendeu três pessoas que não tiveram as identidades divulgadas. O endereço do galpão também não foi divulgado. Segundo a Secretaria, o setor de Inteligência Estadual e Federal tem trabalhado em parceria para monitorar e capturar grupos do crime organizado. O programa de hoje fica por aqui. Mais informações você acompanha no nosso site lftv.com.br. Até a semana que vem!